Medos Medos O grande problema do medo está na expectativa que criamos sobre determinados acontecimentos que talvez nunca venham a ocorrer e também, na maioria dos casos, na preocupação exagerada sobre o que os outros vão dizer ou vão pensar. Quer dizer, no fundo, tememos julgamentos, o que é uma bobagem, diga-se de passagem, não somos obrigados a dar explicações a ninguém, senão por força da lei. Por outro lado, se estivermos em paz com a consciência, não há o que temer. Percebe o leitor ou o ouvinte o alcance da questão? Agindo em conformidade com o bem, estando em paz com a consciência, não há o que temer. Mas, e os perigos próprios da vida humana? Bom, eles existem, é verdade. Viver é sempre um risco, em vários sentidos, mas é esse risco de viver que nos amadurece. O importante é confiar na vida, que sempre conspira a nosso favor e seguir adiante. Medo do quê? Da morte, de perdas financeiras, de altura, de chuva, da bala perdida, de assalto, de avião, de espíritos ou da perda de entes queridos? Qual ou quais são os nossos medos? Vivamos com naturalidade, com mais alegria, confiando e tudo melhora. Valorizamos muito as expectativas sombrias, esquecendo-nos de que a sintonia com a alegria de viver, adotada por comportamento, altera os rumos dos acontecimentos. Modifica o ambiente, os panoramas, influencia pessoas e é a atitude saudável que faz bem a alma. Claro que nunca devemos esquecer a prudência, os gestos, decisões, comportamentos e atitudes. Mas viver sem medo, claro, viver para aprender continuamente. Por isso, sempre que encontro pessoas que se declaram com medo disso ou daquilo, não tenho dúvidas. Sempre recomendo que leiam o livro Livre-se do Medo, Como Superar e Vencer Obstáculos, da doutora Lucie Attson, da editora Prumo, que o ouvinte vai encontrar nos sites de livrarias, que inclusive sugere exercícios de superação, apresenta bons exemplos e dicas, além de analisar também a velha questão da insegurança, outra forma de medo. Meu abraço ao ouvinte. Muito obrigado.